Teve um rapaz também velho conhecido da polícia, que foi baleado aqui na Zona Leste de Londrina. A polícia não tem dúvidas de que foi uma tentativa clara de execução. Porque vem cá, o cidadão tá lá aí, alguém chega e dá um tirinho. Dois, três, quatro, vá lá. Mas foram oito, oito tiros no cidadão. E ele ainda sobreviveu, tá? É tipo Rai Landa, gente. Vamos ver. O rapaz de 24 anos foi atendido em estado gravíssimo pelos socorristas do SEAT. O atentado foi no Jardim Monte Carlo, Zona Leste de Londrina. A vítima atingida pelos disparos contou para os policiais que chegaram no local que ele estava de moto, próximo da casa dele, quando foi surpreendido. Os criminosos teriam passado de carro, atirando contra ele, que foi atingido pelo menos oito vezes. Esse rapaz estava com oito perfurações, oito disparos de arma de fogo o atingiram. Ele estava em estado grave e houve necessidade de ser encaminhado às pressas para o hospital aqui da Zona Sul. Segundo o que foi colhido no local, dois homens estavam dentro de um veículo Fit Prata. Chegaram e já efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra esse rapaz. O homem baleado foi identificado como Douglas Robert da Silva. Segundo a polícia, dono de uma extensa ficha criminal, incluindo homicídio e tráfico de drogas. Os autores dos disparos ainda não foram identificados. Há uma motivação de vingança contra esse rapaz, já que ele tem aí uma extensa ficha criminal. De repente, ele está aí com pendências com os seus rivais.